e fala galera beleza tudo tranquilo com vocês galera vou fazer um vídeo para vocês aqui mostrar algumas coisas algumas manutenções que aconteceram aí no ômega e contar eu gosto de passar para vocês aí experiências né é porque se alguém passar por esse por esse problema é a pessoa dá uma pesquisada aí e consegue aí achar uma solução ou tem uma ideia sei lá aconteceu o seguinte esse carro é vocês viram aí que eu no último vídeo eu troquei as pecinhas aqui né essa borrachinha que não tinha arrumei o botão do controle de tração que tava com problema é e ele deu um problema na eu fiz uma cagada né na verdade eu fiz uma burrada a correia dele começou a fazer um barulho é e eu na hora de passar um silicone eu confundi porque o frasco era da mesma cor eu confundi com white lube aí eu passei óleo na correia né eu só percebi na hora que eu passei eu senti o cheiro eu falei isso aqui não é silicone não só que é white lube a hora que eu olhei mas aí a lambança já tinha sido feita né aí eu peguei um pano tentei tirar tal passei o silicone por cima mas o óleo come a borracha né cara então eu andei um pouco com o carro parou o barulho só que a correia ela foi ressecando começou já a desfiar então eu já aproveitei e comprei uma correia e troquei a correia correia tá troquei a correia dele vou mostrar para vocês lá depois a correia vou mostrar o desenho que eu fiz para trocar eu e meu pai a gente fez para trocar e troquei a caixa do radiador tá troquei a caixa do radiador superior bastante gente fala aí esse carro não tem peça não acha nada tá aí a prova né troquei a caixa do radiador não troquei o radiador dele inteiro né que o radiador dele é bom quebrou a boca só de onde vai a mangueira ali lá plástico apodreceu sei lá que aconteceu com o plástico ele ficou frágil né quebrou e eu já tinha colado 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 ele ele ficou um tempo até parou de vazar né não tava podendo comprar na hora é mas aí agora por fim não teve jeito aí começou a vazar de novo aí eu fui mexer lá e acabou de estragar tudo então ele ficou parado aí um mês e pouco até eu conseguir comprar mexer ter tempo para trocar tal nesse intervalo de tempo é eu tava andando com a veric e com opala né e o carro que aconteceu sempre quando esse carro ele entra na reserva acende a luz eu abasteço né sempre assim desde quando eu tenho ele faz quatro anos que eu tenho ele acendeu aliás todo carro meu entrou na reserva eu abasteço né eu tenho essa mania por exemplo entra na reserva eu vou lá e coloco 100 reais tá mais ou menos assim igual acabei de colocar agora ali ó eu não eu não costumo encher o tanque direto e nem colocar de menos sabe eu não gosto de ficar indo muito no posto então eu coloco sempre de 100 reais e como ele ele tava com esse problema não vazamento na água a correia tava quebrando eu falei eu não vou abastecer ele porque eu não vou andar né não vou gastar dinheiro não vou andar eu vou pôr gasolina nos outros carros eu não sou rico eu não tenho dinheiro sobrando então não vou colocar agora só que aí beleza ele ficou na reserva né e aí para testar andar ali para ver se ele ia esquentar de novo radiador deixou o carro ligado né para ver se ia jogar água fora deu uma volta não sei o que esse carro o consumo dele já é não é dos melhores né ele baixou bem o combustível e o posto que eu gosto de abastecer é meio longe entendeu é meio longe eu só costumo por naquele posto e aconteceu uma coisa inusitada quando abaixou bem o ponteiro ele começou a falhar e ligou e o controle de tração ficou desligado e ficou meio bugado o carro sabe como se ele tivesse modo de emergência o carro ficou meio meio estranho quadrado marcha lenta oscilou é o ponteirinho ali da ponteiro não né o menuzinho ali do controle de tração ficou desligado eu falei caramba será que é algum aterramento um problema elétrico no carro eu só mexe no radiador não mexe com nada não é possível que tudo isso é porque o carro tá acabando a gasolina né eu até fiquei com meio de se você fosse pisar assim devagarinho ele ia de boa se você é pisar fundo ele cortava como se fosse cortar mesmo a bomba sei lá eu creio eu que algum modo de segurança que ele tem tá quando a gasolina tá acabando que é para você parar de andar com o carro então eu queria passar isso para vocês se alguém já passou por isso ou provavelmente se alguém vai passar por isso se deixar o ponteiro chegou quase colar ali né no e ali e esse carro é bem exato tá ele marca ele marca bem preciso então se tiver um negocinho ali do ele vai ele ainda tem combustível ele ainda vai andar não é ele marca bem bem preciso então só que quando abaixou bem é ele começou me ficou meio bugado cara eu vou depois mostrar para vocês ali é hora que eu chegar em casa mostrar o radiador mostrar as coisas mas aconteceu aí ser esse esse fato com o combustível dele eu nunca tinha passado por isso porque eu nunca deixei abaixar tanto né o combustível dele e só para esclarecer e dar uma dica para vocês aí beleza vamos acompanhando o vídeo aí então daqui a pouquinho ó tamo junto e aí galera a correia que eu falei para vocês tá vendo ela já tava furando ó e tava desfiando inteiro tá vendo e essa era a caixa do radiador que eu troquei aqui ela já tinha quebrada né cara olha o jeito que tava isso aqui já tanto que eu já tinha colado né tentando resolver dar um paliativo pelo menos para ele rodar mais algum mês aí dentro da cidade né só para ir rodando enquanto eu não tinha condição de arrumar é mas não deu jeito então a caixa nova tô aqui na autozone agora vim comprar aditivo para o radiador e água desmineralizada porque esgotou água dele então vou trocar lá agora e aí beleza caixa zero ela marca aqui ó é gm 2011 né do ômega fit powder mas é o mesmo radiador tá tá se alguém tiver aí o do 2007 ao 11 tá se eu não me engano do 2005 essa mangueira aqui ó ela vem mais para cá se eu não me engano tá quem tiver ômega 2005 aí confirma para gente aí mas se eu não me engano tem uma diferença no radiador na caixa né não sei se o tamanho é igual tal creio que sim acho que tem uma caixa beleza aí zero bala correia nova também vai dar para ver né correia nova caixinha nova zerada agora trocar o fluido e é isso aí para quem fala que que não tem peça tá aí mais um upgrade e vamos lá beleza galera vou entrar aqui comprar as coisas abraço a todo mundo aí valeu fazer uma propaganda aqui para o tozone que sempre é salva a gente de domingo falou